Para Deus, coloca a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos por favor em nome de Jesus Pai, o teu nome é maravilhoso, o teu nome é lindo Senhor, o teu nome é especial, nome sobre todo nome Meu Pai, queremos respeito, meu Pai, temor a este momento santo e único, meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti Com o nosso coração aberto, porque nós cremos que o teu nome, meu Pai, vai operar Este culto ficará marcado, grandes sinais, milagres que o Senhor vai operar na vida do teu povo Não só aqui na igreja, mas todos aqueles que estão conectados conosco, meu Deus Ah, Senhor Jesus, tenhas a liberdade, tenhas a liberdade de falar, tenhas a liberdade de tratar cada coração Comece a se envolver com Jesus, vai falando com Ele, diga para Ele, diz-me aqui, ó Pai, eu preciso de Ti Oh, Tu és maravilhoso, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de todo louvor e toda adoração Receba, meu Pai, receba o nosso louvor a Ti, o nosso coração é o teu altar, Pai, aleluia Cada vez mais eu me surpreendo com o anjo desse nosso Deus Com os enfermos, sendo curados, em nome de Jesus Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro nome igual não há Aleluia, aleluia Cada vez mais eu me surpreendo com o agir desse nosso Deus Com os enfermos, 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 sendo curados, em nome de Jesus Cante Teu nome é lindo 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 Outro nome igual não há Teu amor é incomparável Cante Teu amor é incomparável Sem igual Me amou em um modo sobrenatural A Tua obra vou fazer A Tua vontade oferecer Minha vida em Tuas mãos Eu quero ter Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Aleluia! Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro nome igual não há O Teu amor é incomparável O Teu nome é nome Sobre todo nome Aleluia! É desse nome que você precisa Depender, meu irmão É do nome de Jesus Que você precisa Depender, meu irmão Então abra o teu coração agora E fala, Senhor Jesus Venha me tratar neste momento Eu preciso de Ti Eu preciso de Teu mover Ó Pai, sobre a minha vida Olhe para cada coração agora, Senhor Esta mulher que está clamando Por uma resposta no casamento Esse meu irmão que está clamando Pela esposa que está enferma, Jesus Ó, o Teu nome é poderoso O Teu nome é um nome Deu, do impossível Então venha agindo Sobre cada pessoa agora, meu Pai Passando com o Teu poder Do alto da cabeça A planta dos pés Ó, é o Teu momento de visitação Na Sua casa agora Rega a Tua voz E abra o Seu coração a Jesus Aonde você está Receba a resposta agora Para a Tua vida Em nome do Senhor Aleluia! Aleluia! Isso, clame por Ele Chame por Ele Ó, vem Pai Vem Espírito Santo Nós queremos ser envolvidos Por Ti Nós queremos ser envolvidos Por Tua glória Ó, aleluia! 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 Isso, diga para Ele Está aqui, Senhor Envie a minha Tua palavra Eu preciso da Tua palavra Eu preciso da Tua resposta Na minha vida Ó, busque Ó, busque Ó, de todo o Seu coração Se você buscar o Senhor De todo o Teu coração Você vai achar Você vai encontrá-Lo Nesta tarde E se prepare para receber a Palavra de Deus Que vai mudar toda a Tua vida Que vai mudar toda a Tua vida por completo Em nome de Jesus Então vem, Senhor Vem, Senhor Espírito Santo Nós precisamos de Ti Ó, mais e mais e mais e mais Se ofereça a Ele Ó, glória Ó, isso Você está perto Está se aproximando mais Se aproxime mais Porque Ele quer falar Ao Teu coração Ele quer falar contigo Neste momento Ó, e Ele habita em meus louvores Do Seu povo O nosso Deus está na congregação Dos poderosos Pobo Pobo do Espírito Santo Pobo do Espírito Santo Ó, incendiando o nosso coração O nosso coração precisa Meu Pai Aderra Na Tua presença Assim como o salmista Meu Pai Salmo 39 Ele meditava na Tua Palavra O coração dele pegava fogo O nosso coração precisa pegar fogo Meu Pai Quando tiver contado com as Suas Escrituras E hoje, meu irmão Você vai ter esse contrato Esse contrato Essa aproximação com a Palavra Ó, então deixa o seu coração limpo Para receber toda a boa Palavra de Deus A vontade de Deus Ela é boa Perfeita e agradável Então permita que a vontade do Senhor Venha se cumprir na sua vida Não deixe que nada E nem ninguém venha te tirar do propósito O propósito que Deus tem Para a sua vida É lindo Diga a glória a Deus Diga eu recebo Jesus Eu tomo posse Senhor Oh, celebre o nome daquele que é Santo Oh, daquele que vive Daquele que é glorioso Daquele que é eterno Oh, aleluia Oh, aleluia Como é lindo te adorar Em nome de Jesus Deixe tudo aquilo que tem te atrapalhado Todo o barás Talvez até o pecado Aquele que está impedindo você Meu irmão Está impedindo você de ouvir A voz do Senhor Declare Teu nome é lindo Teu nome é lindo Abre o seu coração Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro nome igual não há Vamos aplaudir bem forte aí Esse nome é lindo Glória a Deus Fica à vontade no seu assento